Fala galera, todos bem? Estão se cuidando? Eu sou o William Godoy, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vou convidar você para deixar o seu like se você gostar desse vídeo e se inscrever no canal. Você está conhecendo por intermédio deste vídeo, ainda não conhece o canal? Se inscreva, faça parte aqui, eu conto com o seu apoio e com a sua força. Então pessoal, vamos hoje falar um pouco sobre esse trabalho do Flamengo pré-jogo antes de finalizar o Botafogo. Então amanhã, Botafogo e Flamengo, mais uma rodada do Taça Guanabara e o Flamengo mais uma vez se preparando, né? Levando esse Campeonato Carioca até a princípio como uma pré-temporada. Em virtude de ser uma pré-temporada, o Flamengo ainda vai entrar em campo com um time, em aspas, alternativo. Vai dar minutagem para aquela rapaziada que a gente já debateu bastante por aqui. Os principais jogadores, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e vários outros, vão estar se preparando para o jogo contra o Palmeiras no dia 11. Mas possivelmente, o Flamengo já vai colocar alguns deles na próxima partida do Flamengo. O que o Flamengo tem feito? Trabalhando em dois turnos, dentro do Ninho do Urugu, para condicionar a equipe fisicamente. Vocês lembram que foi um problema praticamente crônico do Flamengo na temporada passada, a condição física? Porque a condição física, ela influencia diretamente na sua ideia de jogo. Quer fazer uma marcação alta, ativa, uma pressão muito grande? Você precisa de condicionamento físico. E a gente viu durante a temporada que o Flamengo conseguia nem tanto exercer como deveria essa pressão. Em alguns momentos, ele, inclusive, avidicou dessa ideia porque o condicionamento físico não estava apropriado. Diagnosticado pelo Domi e diagnosticado pelo Rogério Senne. Ambos reclamaram do condicionamento físico do Flamengo. O Flamengo vai tentando se adequar nesse princípio, em aspas, de pré-temporada. Então, pessoal, com isso, possivelmente, teremos uma repetição da escalação do Flamengo e, consequentemente, da mesma formação tática. O Flamengo vai entrar em campo com o Hugo Neneca, na lateral direita, Mateuzinho, zaga com o Bruno Viana, Léo Pereira e o Renê. Dupla de volantes com o Hugo Moura e João Gomes, mais à frente o Pepe. Pelo lado esquerdo, o Michael. Pelo lado direito, o Vitinho e mais à frente o Pedro. Inclusive, essa foi a equipe que entrou na última na vitória do Flamengo por 4x1. O Flamengo jogou desta forma. Importante para o Bruno Viana, como nós ressaltamos no vídeo anterior, importante da minutagem, natural que ele sentiu uma falta de ritmo. A gente percebia isso. De qualquer forma, o primeiro cartão de visitas dele foi muito bem. Ele fez uma boa partida. Léo Pereira, mais uma vez, jogando minutagem, assim como o Renê. Independentemente, como eu tenho sempre ressaltado aqui, se o Flamengo vai utilizar, se não vai utilizar, vai dando minutagem para os dois atletas. O Hugo Moura já acabou, já se recuperou da lesão que sofreu na cabeça na última partida. Retorna o João Gomes, jogando mais minutagem. Marcou um volante um pouco mais à frente. A gente vai entendendo a lógica na próxima tela. O Pepe, mais uma vez, tendo essa incumbência ofensiva pelo lado esquerdo, o Michael, pagando essa sequência. Vitinho, segunda partida na temporada, assim como o Pedro, a segunda partida também na temporada. Nenhuma novidade, como eu já falei até no vídeo anterior, se o Flamengo propor com as linhas um pouco mais médias ou baixas no período que o Botafogo tiver a bola, a gente vai ver aquela tradicional já duas linhas com quatro jogadores, com o Pepe flutuando e assim como o Pedro. Agora vamos trazer no período de saída de bola. Também acredito que haverá uma repetição. Não vejo sentido o Maurício Souza mudar algumas questões, então acredito que haverá sim uma repetição do que já tem sido feito, o que quiser, a saída com três jogadores, o René e o Mateuzinho bem abertos, flutuando o Pepe, assim como o João Gomes tentando ser selo associativo, Michel aberto pelo lado esquerdo, Vitinho aberto pelo lado direito e o Pedro mais à frente. Na próxima tela eu vou trazer para vocês um pouco da lógica de como é atacar pelo lado esquerdo e como é atacar pelo lado direito. Algumas pessoas acabam se confundindo um pouco com as questões de amplitude e profundidade. O pessoal acaba se confundindo um pouquinho nesses dois quesitos de posicionamento, sobretudo sem bola, a gente vai trazer um pouquinho mais na frente. Então o Hugo Moura vai fazer a saída de bola, o João Gomes como esse elo. É importante o João Gomes e o Pepe, eu tenho sentido falta, eu tenho falado isso nos vídeos. O Flamengo é um time que ataca pelos lados, a gente já entendeu qual é essa lógica na organização ofensiva, e com isso eles ficam com os concubenses unicamente sem bola. É pouco, esses jogadores poderiam participar um pouco mais, tentar formar triângulos, uma vez que o Flamengo ataca pelos lados, eles podem fazer essa movimentação um pouco mais de apoio, mas eles ficam trabalhando atrás da linha média do adversário, mas com isso não tem tanta participação, porque essa bola não está encaixando. Então eles ficam meio que em aspas, meio que assistindo essa lógica na organização ofensiva. Então vamos começar a entender como é esse condicionamento da jogada do Flamengo pelo lado esquerdo. Utiliza a amplitude com o Michael, então o Michael alarga o campo, ele tenta abrir a última linha do adversário para tentar explorar corredores centrais e tal. Por característica, o Michael consegue chegar em linha de fundo, como eu coloquei aqui ilustrando. Então ele faz também a profundidade. Então o Michael se posiciona com amplitude, ele joga aberto, ele alarga o campo, mas por características de drible, inclusive, ele consegue levar para a profundidade, ou teoricamente ele conseguiria. Com isso, a gente observa que o René acaba caindo no meio espaço, ou ele vai explorar o corredor, que é as costas do lateral direito, e o zagueiro que atua pelo lado direito. Então ele tenta aproveitar esse espaço, que é criado com a movimentação com o Michael, como nós observamos no jogo anterior. Michael chegou à linha de fundo, vai efetuar o cruzamento, o Vitinho, que joga aberto pelo lado direito, ele fecha como um segundo homem dentro da área, dando um apoio para o Pedro. E o que acontece com o Pepe e o João Gomes, eles ficam preparados para a segunda bola. Se o Pepe não entra dentro da área, que esse é o intuito, ele também conseguir entrar dentro da área, tentar no mínimo buscar uma igualdade numérica, mas ele briga por essa segunda bola, assim como o João Gomes, que é bem diferente do que acontece pelo lado direito. O Vitinho também se posiciona no período sem bola, para dar amplitude, para alargar, a lógica é a mesma, contudo, de acordo até com as características do Vitinho, ele já é um condutor de bola e também trabalha com ações com a perna esquerda, muitas vezes a gente vê o Vitinho centralizando, fazendo movimento diagonal. Com isso, e por consequência, abre um corredor pelo lado direito, que este sim é explorado por Mateuzinho, que tem características mais de profundidade do que o René. Então a gente observa que quem faz a profundidade é o Mateuzinho, mas quando inicia o período sem bola, quem dá amplitude é o Vitinho, assim como com o Michael. E o que acontece no lado oposto, o Michael também fecha na segunda trave, para fazer o jogo de apoio com o Pedro, que é o homem de referência, e o PP tem a mesma incumbência, entrar dentro da área para buscar no mínimo uma igualdade numérica com os defensores adversários. E essas movimentações que eu trago como destaque, porque faz parte desse, em aspas, DNA desse time do Maurício Souza, esse time alternativo do Flamengo. Muitas ações pelos lados, buscando os corredores de velocidade, com o Michael, com o Vitinho, com ultrapassagens nos laterais. Quando era o Ramon com o Michael, é uma outra lógica, porque o Ramon também usa o movimento de profundidade. Mas com o René, ele cai no meio espaço, e quem dá essa profundidade com amplitude é o Michael. Esse é o time do Maurício Souza, que vai ter mais uma partida à frente da equipe rubro-negro. Mais um confronto para o Flamengo ganhar minutagem, mais um confronto para alguns afirmarem e se reafirmarem, importante principalmente para o Bruno Viana, é apenas a segunda partida e ele precisa de ritmo, vale a gente enfatizar aqui, porque aí sim a temporada vai começar para valer, e o Flamengo precisa estar o mais preparado possível. Encerro o vídeo por aqui, mais uma vez reforço os pedidos, deixem um like, se inscrevam no canal, um forte abraço a vocês, galera, se cuidem, tchau, tchau.